Olá, na nossa dica de produto nós vamos falar sobre aplicações termocolante. O que é aplicações termocolante? São aplicações bordadas em tecido e atrás ela vem o termocolante. O que é o termocolante? É uma entretela, né? Que ela é um adesivo. Quando você passa o ferro, ela gruda, que seja na toalha, no pano de prato ou na roupa. Então, ela é muito prática e muito fácil de ser aplicada. Essa aplicação, aqui na frente, né? Tá toda bordadinha, com caseado em volta, né? Como a gente pode ver essa corujinha linda aqui. E atrás, né? Então, o termocolante é onde que você vai colocar, que seja na toalha ou no pano de prato. Então, aqui a gente trouxe algumas dicas de onde você pode estar aplicando e alguns modelos para que vocês possam estar conhecendo. Aqui nós temos a parte infantil, que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, aqui tem uma toalha de banho que ela vem própria para pintar, que é uma barra lisa. Pode ser também uma toalha que vem com o Itamine, mas essa daqui é uma que já vem com a barra lisa. E aqui eu coloquei uma aplicação termocolante de um lado e do outro. No caso aqui infantil, né? De marinheiro. E aqui eu posso aplicar o nome. Às vezes você quer dar um presente, uma coisa assim que precisa ser rápido, né? Você tá sem muita sugestão de presente. Então, essa aqui é uma ótima ideia. Aqui temos as letras. Olha que legal essas letras. Elas também são termocolante. Atrás ela vem o termocolante. Muito bem bordadas e dão um efeito muito legal. Aqui. Vamos formar um nome. Aí você centraliza direitinho. Fica muito prático, né? O bordado e com o nome. Então, aqui, né? Você já posicionou aonde você quer. Aí você vem com um paninho ou uma fraldinha, um paninho fininho. Você coloca por cima e vem com o ferro e pressionou e colou. Pra depois, se você tem uma segurança maior, você vem no avesso e coloca o paninho e dá mais uma pressionada no avesso também pra que fique bem coladinha. Por que que nós colocamos o paninho por cima da aplicação termocolante? Porque ela é bordada com linha de poliéster. Então, a linha de poliéster, quando você passa o ferro, ela derrete. Então, por isso que tem que usar a proteção do paninho de algodão por cima pra que não aconteça esse tipo de incidentes. Então, essa aqui é uma dica, né? De você dar um presente rápido, desejo de aniversário, né? Pra uma data especial, dia das crianças. Muito legal pra infantil. Essa aqui é uma toalhinha de mão. Olha que legal. Com uma joaninha. Tem pessoas que até adulto adoram joaninha. Aí, aqui eu coloquei, ó. Aí, você pode posicionar como você quiser. A letrinha, se quiser mais soltinha ou esquinada. Ou pra baixo, ou pra cima. Do jeito que você gostar. Olha que legal. Muito prático, muito fácil de fazer também. E aqui nós temos, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só que lindas essas aplicações que são para coisas de bebê. Você pode estar aplicando também num lençolzinho, na fronha. Olha que legal esse, ó. Isso aqui foi aplicado na fronha. Então, essa fronha aqui, esse lençol, ele vem com uma barra pra você bordar com etamine. Aí, vem o lençol de baixo, vem a fronha, vem três peças. E aqui na selva, a gente tem pra você tá comprando esse lençolzinho. E aqui, como a gente demonstrou aqui na fronha, essa é uma aplicação que você pode centralizar. É um presente rápido, né? É fácil de fazer. E fica muito interessante. Olha que legal é esse. Aí, eu que tenho outras, ó. Do trenzinho. Tem escrito só bebê. Ó. ABC. Assim, bem infantil mesmo, né? Bem delicada pra coisas de bebê. Aqui tem também, ó. Olha o carrinho, que gracinha, ó. Tudo que você pode estar colocando também, né? Não é só, eu vou na toalhinha. Aqui tem a toalhinha de capuz. Olha que legal essa também. É uma corujinha. Então, uns temas, né? Que tem sido muito usado pra quarto de bebê. A corujinha é uma dessas, né? Que enfeitam. Então, você pode, em vez de bordar em ponto cruz, você vem, usa essa aplicação termocolante que fica pronta na hora. Essa aqui é uma ótima dica de presente pra você dar pra uma mãe, né? Que ganhou neném recentemente. Ou pra uma criança que adora essas toalhinhas de capuz. Que pode ser usada até três anos de idade, que dá essas toalhinhas. E elas são muito boas. E o interessante também delas, né? Que elas já vêm com a fralda, porque é um enxugador. Essas aqui, elas já vêm com a fraldinha que enxuga. Muito interessante essas toalhas de capuz. Tudo pra facilitar o dia a dia das mães. Olha que linda. Essa aqui é da bailarina. Então, é uma ótima sugestão, essas toalhinhas aqui, pra você levar pra escola. Olha só. Aqui você pode pintar também, né? Com tinta de tecido. Ou tem as canetinhas em tecido que você pode escrever aqui. E pode usar a aplicação termocolante. A escola, geralmente, pede muito essas toalhinhas pra criança quando começa a estudar. Essa aqui é de menina. Essa aqui é do menino. Essa aqui é do Jorge. Olha que legal que fica. E aqui nós temos também mais alguns, ó. Que pode ser pro menino. Capitão América, né? Aqui tem do Bob de Esponja. Dos Mimeos. Mimeos tem, ó. Esse tamanho. Tem o menorzinho. Tem o maior. Tem dos Frozen também, ó. As aplicações do Frozen. Olha que legal. Né? Então, assim, tem sido muito procurado. Além, né? De colocar, por exemplo, nas toalhas, né? Como a gente mostrou. Pode ser aplicado também. Em camiseta. Em sacolinha. Em bolsa. Às vezes, uma lembrancinha de aniversário. Pode ser aplicado também. A gente tem vendido muito esse tipo de aplicação. Para esse finalidade. Aqui tem a pepa também, ó. Em tamanho maior. Olha que legal. Pode comprar uma blusinha branca. Tá aplicando. As crianças ficam apaixonadas. Né? Por esses tipos de desenho. Então, olha só que lindo. Aqui tá a pepa. Até os adultos também se encantam com a beleza, né? Das cores dos desenhos de crianças. Aqui nós temos as fraldinhas. Olha que legal. Isso aqui é uma fraldinha. Essa aqui, ela tem uma picuetazinha em volta, olha. Até um serviço que aqui na Selga a gente faz. Que é colocar esse biquinho em volta de fralda. E aí você pode colocar uma aplicação. Como essa daqui, ó. Colocou uma aplicaçãozinha. Olha como é que deu um diferencial na fralda. E pode colocar outros tipos também. Então, a gente trouxe algumas aqui para vocês conhecerem, né? Temos também a galinha pintadinha. Ó, que legal. Tem os motivos de náutico, né? De marinheiro também. Que pode ser colocado tanto na fralda, no lençol, nas toalhas. Como a gente já mostrou. Olha a ovelhinha aqui, coisa mais fofa. Até em manta também de bebê, é uma ótima sugestão. Às vezes você faz uma manta toda lisa. Com piquê ou com fustão. Ou o próprio tecido de algodão. E aí coloca a aplicação para dar um charme. Fica muito legal. Aí aqui nós temos ursinho. Tem o patati patatá. Que as crianças adoram. Muito legal. Capal, mic. Essa daqui tem uma outra sugestão que pode ser usada até em jaqueta. Ó, em blusa. Olha a bailarina, que coisa mais fofa. Pode ser usada também na manta de bebê. E por último, nós temos os panos de prato. Esse aqui eu trouxe um pano de prato branco. Que você pode também estar pintando. Por exemplo, tem gente que gosta de semaninha. Então, bordo a semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E cada dia da semana você pode estar colocando uma aplicação diferente. Ou colocar todas iguais. Aí fica a critério da pessoa, do cliente, né? Se você fizer para vender ou para dar de presente para alguém. Olha só que maçã lindíssima. Que o morango. Aí tem as galinhas, né? De vários modelos. De várias estampas diferentes. Galinha nunca sai de moda, né? Sempre tem aplicação, tecido. Tudo a gente vende muito. As vaquinhas também. Aí tem de banana. Melancia. Tudo pode ser aplicado no pano de prato. Outra sugestão que a gente vende muito também, essas aplicações. São para colocar em jogo americano. Você faz um jogo americano liso. E coloca uma aplicação lá no cantinho só. Para dar um charmezinho. Fica linda também. Olha a xícara, que linda. A xícara também as pessoas gostam muito de... Bola e xícara, né? Para fazer coisa de cozinha. Pano de prato, toalha. Fica uma coisa muito linda. E muito prática. O interessante da aplicação termocolante. Que é uma coisa rápida, né? Eficiente. E muito prática mesmo. Porque você faz, você vê o resultado ali na hora. Então aqui na Selva a gente também tem cursos, né? Que ensinam a pintura. Nós temos pessoas que ensinam bordado, né? As facilitadoras são maravilhosas. As pessoas que estão aqui para te ajudar. Para te incentivar, né? E ensinar esses trabalhos lindos. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na Selva comprar. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto